E um ladrão se deu mal ao tentar roubar uma casa no bairro CPA2, aqui na capital. O bandido morreu em confronto com policiais da Rotam, como nos mostra agora Luiz Vieira, na tela do Cadeia. A tentativa de assalto aconteceu durante a tarde deste sábado em uma casa aqui na rua Piauí, bairro CPA2, em Cuiabá. De acordo com as informações que foram repassadas por moradores à polícia, foram três bandidos que invadiram uma casa. Moradores perceberam, chamaram a equipe policial que veio até o local. E então começou uma perseguição em busca dos bandidos. Quando a polícia conseguiu localizá-los, iniciou a troca de tiros. Um deles estava ainda no interior da casa, quando acabou sendo atingido pela equipe da Rotam. Tivemos um corpo aqui, foi reportado que esse rapaz vinha correndo e saltando várias casas, e por fim esse foi o ponto de repouso. Foi apreendida uma arma no local, uma arma que, segundo consta, estava de posse da pessoa que foi encontrada morta aqui. Agora as investigações prosseguem para elucidar os fatos de forma completa. Ainda durante o acompanhamento policial realizado aqui pelo bairro, na rua onde o crime aconteceu e em outras ruas vizinhas também, a polícia conseguiu prender um outro envolvido que estava como comparsa na ação de roubo. Ele não teve ainda a identidade revelada, mas acabou sendo conduzido pelos policiais da Rotam até a delegacia. Inclusive tem um outro sujeito sendo flagranteado, que segundo consta, também seria o parceiro dele. Já é um sujeito com várias passagens criminais e o procedimento paralelo também está sendo elaborado pela central de flagrança e certamente chegará para a gente lá também. O criminoso que foi atingido pela equipe da Rotam não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da casa, onde teria conseguido se refugiar e foi encontrado. Uma equipe do SAMU veio até o local, apenas constatou a morte do bandido e após isso uma equipe da Politec veio até o local também para iniciar os procedimentos de perícia. O caso segue agora sob investigação da Polícia Civil, teria ainda um terceiro envolvido. Este não foi localizado até este momento. Esse procedimento será juntado aos autos de inquérito que apura essa morte. O homem que acabou sendo preso durante as diligências policiais realizadas aqui pelo bairro, segundo a polícia, já tinha antecedentes criminais. Saldo negativo para a criminalidade com este homem aí que não resistiu aos ferimentos após tentar contra a vida dos policiais militares da Rotam. Por sorte, nenhum policial foi atingido. Com a imagem de Roberto Garcia e Nilton Oliveira, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. E aí Tchau, tchau.